1 Coríntios 2, versículo 9 A palavra do Senhor diz Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Ainda não penetrou no coração do homem Essas são as coisas que o Senhor tem preparado pra nós E a pergunta que eu quero te fazer é simples Você tá preparado pra receber o que Deus prometeu pra você? Muitas vezes nós pedimos, mas nós não estamos preparados pra receber Eu quero te dizer que o processo vai te levar ao propósito Mas aproveita o momento do processo Pra aprender a receber o que Deus tem preparado pra você Receba essa canção em nome de Jesus como uma forma de oração Aleluia, que o Senhor fale com você Sabe aquela oração que você fez Não posso te entregar tudo de vez Pra você não se perder Eu não quero perder você Eu sei que você pensa que está demorando Mas na verdade dos detalhes estou cuidando Eu não perdi a hora, não me atrasei Só estou caprichando Eu sei dos seus desejos mais profundos E também conheço a dor Pra mim tá no passado o seu futuro Você é mais do que vencedor Olha a história que você construiu Mesmo de pouquinho em pouquinho A tua fé te salvou Prepare o seu coração Porque a surpresa que está vindo aí Vai ser grande demais Vai te trazer paz Por isso se prepare pra sorrir Se prepare para ser feliz De uma forma que não experimentou Se prepare para as providências Nos detalhes da sua história E as portas que nunca imaginou Estão abrindo agora Sei dos seus desejos mais profundos E também conheço a dor Pra mim tá no passado o seu futuro Você é mais do que vencedor Olha a história que você construiu Mesmo de pouquinho em pouquinho A tua fé te salvou Prepare o seu coração Prepare o seu coração Porque a surpresa que está vindo aí Vai ser grande demais Vai te trazer paz Por isso se prepare pra sorrir Se prepare para ser feliz De uma forma que não experimentou Se prepare para as providências Nos detalhes da sua história E as portas que nunca imaginou Estão abrindo agora Escuta isso Prepare o seu coração Porque a surpresa que está vindo aí Vai ser grande demais Vai ser grande demais Vai te trazer paz Por isso se prepare pra sorrir Se prepare para ser feliz Se prepare para ser feliz De uma forma que não experimentou Se prepare para as providências Nos detalhes da sua história E as portas que nunca imaginou Estou abrindo agora Receba a vitória Receba a vitória Receba a vitória